Precisava avisar alguém que ia começar a streamar, né? Vou seguir aqui. Vou baixar o som aqui dentro. Quem é que está? Pode começar? Então, pessoal, eu sei que o evento é muito grande. Vou sentar aqui para ficar olhando para vocês. Apesar que eu tenho que passar as apresentações, né? Deixa eu pegar aqui o monitor. Cadê a turma, hein? Estou disputando com três computadores, um celular e... Uma recifência que eu sei que está aqui perto também. Pessoal, é o seguinte. Esse projeto, o Quotidiano Sensitivo, ele surgiu... Na verdade, quando... Se a gente parar para pensar no universo, existem as pessoas que passam dez, vinte anos estudando tecnologia, computação e aprendem um bocado de coisa interessante. E do outro lado, tem o resto do mundo, né? Que está vivendo o dia a dia, o Quotidiano. Pega ônibus lotado, anda de bicicleta. Está vivendo o dia a dia. Apesar... Lógico que as pessoas que também trabalham com tecnologia também vivem o Quotidiano. E esse projeto, ele tem uma pegada de... Fortalecer esse lado, que não é tecnológico, mas tem uma potência local, potência de comunidade, através da tecnologia. Então, se a gente tem uns slides aqui que... Se você parar para pensar... O que está acontecendo com o meio ambiente, por exemplo? Se a gente olhar todas essas enchentes que tem, todo esse momento que rola uma simples chuva, acaba inundando as cidades, o mínimo que acontece de desvio ambiental, provoca uma reação enorme na cadeia das cidades. A poluição também acaba criando uma estrutura que não tem poder, não tem substância interessante para quem está querendo viver o dia a dia. Ou seja, não tem tecnologia e a indústria acabam não favorecendo ao que acontece no dia a dia. Mais destrói do que constrói. Os rios continuam sendo poluídos. Ou seja, se a gente for avaliar desde a chegada da tecnologia até hoje, não teve nenhuma melhora no meio ambiente. Tudo, a tendência é sempre estar afundando. Apesar de soluções científicas, ainda não é comum você usar a tecnologia a favor do meio ambiente, em prol do meio ambiente, querendo entender ele. Que é o lugar onde a gente vive. As geleiras continuam derretendo. Ou seja, só tem 20% agora mais ou menos de geleira. Continuar do jeito que está esse calor. Imagina o calor aqui, né? Recife, com certeza, está um gelo em comparação aqui. E aqui eu estou derretendo. Igual a geleira. Mas sério, se a gente não se preocupar com isso, a gente não tem nem mais 30 anos de vida. Porque a tendência é que as coisas se acabem. Então a gente olha aqui, tem 7 mil pessoas usando a internet. Mas o que é que eles estão fazendo além de esquentar o planeta? O que é que a gente está fazendo aqui além de esquentar? Então, esse projeto acaba pensando um pouco nisso. O que é que a gente está fazendo com a tecnologia? E como é que a gente usa ela para criar outros caminhos? Para dar um desvio, pensar em outras coisas. O outro lado é a respeito do descontrole social. Que é o que está acontecendo cada vez mais. Lógico que as redes sociais denunciam. A gente está conseguindo ver mais. Mas com certeza isso sempre aconteceu. A polícia dando em cima do cidadão comum. Ou seja, quer que a gente ande de bicicleta, mas ao mesmo tempo está recriminando quem anda. Você não abre espaço para um lado e não libera para o outro. Recentemente, o ataque em Pirinho também. Ou seja, a polícia, o controle social, sempre querendo dominar o cidadão comum. Não dá espaço, não dá liberdade para o que as pessoas pensam. E o sistema de controle e de vigilância também é ultra pesado em cima da gente. Ou seja, tudo o que a gente está fazendo no dia a dia está sendo vigiado. A gente sabe a hora que a gente come, sabe a hora que a gente almoça. Sabe o restaurante que a gente vai. Todas essas conexões, aqueles carros que tem aqueles bonequinhos dizendo a família toda, tem um filho, uma filha, um cachorro. Tudo ali, em dois segundos, você consegue mapear aquela família. Saber o que eles fazem, o que não fazem, o tema que tosse. Então, existem tecnologias que a sociedade acha que está servindo para ela, mas na verdade está sendo usada como controle para que as pessoas fiquem mais amarradas ainda. A quantidade de câmeras que tem em Recife mesmo é uma cidade que está cheia de câmeras. O governo fala que está para vigilância, mas a gente não sabe se é só para isso. Porque eles conseguem chegar até dentro do carro da pessoa, sabem o que a pessoa está fazendo. Com certeza, já dá para ler o lábio ali, ver o que o cara está falando. Então, onde é que a gente está? Se a gente está em um ambiente livre, que liberdade é essa? Esse projeto aqui é um projeto meu, não sei se vocês já ouviram falar, chama Live Singapura. E eu acho esse projeto muito do mal, apesar de o pessoal usar ele com fins educacionais, fins de estudo. É do MIT, e o pessoal está fazendo um sistema de data log, eles conseguem mapear tudo o que acontece na cidade em tempo real e dar um retorno gráfico disso. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui, para mostrar o nível de complexidade que as pessoas estão conseguindo chegar em mapeamento do cotidiano. Deixa eu achar o link aqui para vocês. Tem um vídeo aqui. Aí a gente pode conversar para saber o que vocês acham sobre isso aqui. Rapidinho, deixa eu só parar a música aqui, que eu estava escutando Nação Zumbi. Não vai ficar bagunçado aqui. A gente pode ver o que vocês acham sobre isso aqui. A gente pode ver o que vocês acham sobre isso aqui. A gente pode ver o que vocês acham sobre isso aqui. que é bonito visualmente, mas muito ordinário, porque com essa tecnologia, imagina o nível de invasão social que o governo tem sobre as pessoas, eles conseguem mapear onde está bombando na cidade, o que está acontecendo, onde as pessoas estão falando. Então, quem garante que esses dados não estão sendo vendidos para uma McDonald's da vida, para um shopping center, por exemplo, todo mundo de 20 aos 30 anos passa por essa rua toda noite, então, pô, a McDonald's chega lá no governo, eu queria comprar uma informação de vocês, onde as pessoas entre 20 e 30 anos estão fazendo, não, estão caminhando por aqui. Então isso vale ouro, é um dado que está aí, que a gente mesmo fornece, mas quem lucra com isso são as grandes corporações. Então esse projeto também tem essa visão, assim, porque não dá para a gente também ser otário, besta e achar que está num mundo pacífico, né? Deixa eu voltar aqui pela apresentação. Então, como é que a gente se torna bandido mesmo, assim, como é que a gente é bandido por necessidade? Porque a gente tem que ser bandido nesse mundo, porque se a grande maioria está aí para nos oprimir, então a gente tem que ter uma atitude e colocar para frente as histórias que a gente acredita. E esse projeto é uma dessas histórias, mas ele não nasceu assim do nada, né? Por exemplo, esse cara aí, ele foi preso injustamente, né? O cara, um desvio que ele deu de criar um sistema P2P de troca de arquivo, os Estados Unidos vai e prende ele. Eu estou do lado dele, né? Acho que a maioria também está. Pirate Bay também. Toda bandidagem que tem tecnológica que é a favor da gente, entendeu? Não porque é bandido, que é do mal, né? Vamos entender no Wikileaks também. O pessoal do Rasta Software, que é da Jaron Mil, da Itália também, é uma galera que há muitos anos trabalha com software livre multimídia, que tem a visão rasta, assim, sobre as coisas, assim. Tem até um código interessante aqui para quem quer. O pessoal do Jodi, não sei se vocês já ouviram, já ouviram esse site, que é referência em net art, assim, que logo quando a internet começou a bombar, os artistas, sei lá, pegando influência do dadaísmo, começaram a colocar a internet de cabeça para baixo, assim, ah, não vamos usar ela como uma simples página, né? Vamos subverter o espaço e criar outras conexões. Esse site é interessante aqui, deixa eu mostrar para vocês. Depois eu posso passar os links, ele é www.www.jodin.com.br. E o interessante desse site é que ele faz um contraponto entre o que é mostrado e o que tem dentro do conteúdo. Então, se a gente for no código fonte desse site, aparentemente não tem nada aqui, né? Mas se a gente entra lá no código fonte, tem todo um porquê daquilo, né? Então, a galera começou a botar de cabeça para baixo, ah, vamos escrever a poesia, a arte dentro do código fonte e o que é mostrado não importa. Então, tem aqui uma turbina de avião. Isso aqui é o, quem lembra de biologia deve saber o nome disso aqui, é a meiose, né? A meiose, a separação das células. E o resultado disso é essa visão, esse relatório gráfico aí maluco. Esse pessoal é bem interessante, eles têm um laboratório que se chama 0101-0101-0101.org. Eu posso passar o link para vocês. Mas também foram subversivos, assim, pegando a internet e usando como um ambiente de expressão mesmo, não simplesmente como um canal de... O pessoal do Radical Software Group também, não sei se vocês conhecem. Também outra galera da bandidagem tecnológica que... Na época dos Nintendo, o pessoal começou a mandar uns... Uns hackers para você passar de estágio, assim, pela internet, né? Antigamente era mais IRC, assim, você teria que procurar. O pessoal do Radical Software Group. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Radical, Radical... Aqui é o 01. Radical Software Group. Aqui. Então a galera, na época, já estava mandando uns... Por exemplo, o hacker do... Dos estágios do Nintendo. Então, para passar de estágio, o cara teria que apertar duas vezes para um lado, duas vezes para o outro. Então a galera já estava hackeando, querendo hackear os videogames e colocando na internet como fazer as coisas. Então... Meio... Para geek mesmo, nerd, assim, que quer passar de estágio. Mas com uma forma também de subversão de e-mail, assim, olhando para a internet como um ambiente que você pode usar para hackear. Isso aqui é antes dessa febre P2P, assim, né? De napsa e tal. Um pouco antes, assim. Tanto é pelo Josti que a gente vê a... Tem um trabalho muito massa, que é a Mimosa. Não sei se vocês já ouviram falar também, que é uma máquina de intervenção urbana. Que esse é um projeto muito doido, assim. O pessoal de uma instituição internacional convidou uma galera do Brasil para propor um trabalho de web arte. Sendo que o pessoal foi e inventou uma máquina que é uma máquina... Que, na verdade, o trabalho de arte é um tutorial para você construir uma máquina de intervenção urbana. Então você seguiu o tutorial, que era simplesmente você pegar um computador numa caixa preta, normal, no gabinete, desmontar ele todinho e montar ele num objeto comum, ou seja, num carrinho de feira. Então você podia montar um computador num carrinho de feira e sair por aí gravando histórias, ou em qualquer programa de gravação de histórias. E isso aí foi vendido como uma obra de arte. Ganhou 5 mil dólares. E como um trabalho em rede. Ou seja, qualquer pessoa podia fazer essa obra e vender também. Então, por exemplo, se Flávio quiser ganhar dinheiro no mundo da arte, ele pode usar esse projeto Mimosa e mandar para a Bienal de São Paulo, por exemplo. Com certeza o pessoal vai aceitar, que é bem massa. Ele tem um documento comum, todo escrito. E tu vai como nome, como artista, porque o trabalho é copyleft, não tem autor. E aí eu já conheço gente que ganhou 20 mil reais. A gente calculou, uma época, deu 300 mil reais em dinheiro, assim, de gente que já ganhou com esse projeto. Então é uma máquina de fazer dinheiro também na arte. Tem um blog, tem umas regras, né? Como é software livre, não é solto, assim. Você tem que fazer o projeto, documentar ele e colocar no blog. Aí você já entrou no hall de pessoas que participaram. Tem um blog dele aqui. É Mimosa. Mídia móvel SA. O blog está em inglês aqui, porque o pessoal da Europa tem mais dinheiro, né? Então a gente deixa em inglês para... Quanto mais eles chamarem para ir para a Europa, melhor para quem quiser ir, né? Então se vocês quiserem ir para a Europa, é só fazer esse projeto aqui e não tem problema nenhum. Então todo mundo que fez esse projeto documentou aqui. Então ela não é só uma máquina física. Você pode projetar uma máquina nova também e idealizar ela e mandar como obra de arte também. Não tem problema nenhum. Então esse aqui é um projeto de simulação que eu não sei quem fez. O site está meio bugado, né? Isso aqui é uma Mimosa lá na Áustria que Ricardo Palmieri, daqui de São Paulo, ele foi para lá também. Outro hacker também que está aí na... Eles fizeram ela num carrinho de supermercado. E aí a ideia é ir para a rua e fazer intervenção urbana, coletar dados. Isso aqui é outra Mimosa também, esse poste aí. Essa Mimosa aqui é de Fortaleza, que é num balde de lixo. Essa aqui é da Bahia, num carrinho de café. Tem várias aqui, vocês dão uma olhada depois. Mas para mostrar que a gente também não está perdido nesse mundo, a gente está querendo pensar em outras estratégias para não ficar refém, né? Da mesmice, né? Tem um projeto de gerador elétrico também de pizza, que é um cara daqui de São Paulo, que esse projeto é muito massa, velho. O cara fez um gerador elétrico com imã de HD. Então ele pegou uma sequência de imã, tem um tutorial, todo passo a passo, e ele consegue autonomia para segurar uma casa, por exemplo. 110. Tem todo um projeto gráfico no site dele. E aí usa a bicicleta, tem toda uma... Você pega o imã que tem dentro, aí tem uma... Você faz as bobinas, tem todo o passo a passo que você mesmo pode montar. E você tem um gerador elétrico em casa. Isso é trabalho de bandidagem tecnológica total. Tem esse projeto aqui também muito interessante, Plantas Nômadas, de um mexicano, que se chama Gilberto Espaza. Ele criou essa obra para... Que é uma máquina que vai até os rios, puxa um pouco da água, passa por esse canal de plantas que ele criou, e filtra essa água do rio, e ele devolve para o rio. Então é como uma máquina que vai no rio, limpa e devolve a água. Lógico que se a gente colocar isso aqui no Tietê aqui, não vai adiantar quase nada, né? Mas só como uma metáfora de que é possível você transformar as coisas, se a gente tiver 50 mil desse aqui, eu acho que dá para fazer alguma coisa. Então é esse tipo de projeto que a gente está interessado, né? Coisas que realmente tem uma... Uma ligação com a natureza, com o meio ambiente, que devolva alguma coisa. Esse projeto aqui é muito massa também, que é de uma galera da Holanda, que eles fazem uma crítica sobre a vigilância. Então eles fizeram uns pássaros robôs na cidade, onde tudo que está acontecendo eles estão filmando. Tem um vídeo muito massa aqui, eu vou mostrar para vocês aqui desse projeto. Deixa eu ver se está aqui na... Olha que delícias. Papinautics. Eu estou fazendo só uma geral para, antes de apresentar o projeto cotidiano, só para vocês terem um background de onde a gente está, assim, para não soltar no ar e vocês... Que maluco é esse? Está fazendo o que aqui? Falando um bocado de besteira aí. Todos esses projetos são substância para esse cotidiano sensitivo que a gente criou, assim, inclusive esse aqui, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? o que é isso? 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 E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 E aí? O que é? 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 O que é?